Olá minha gente linda, tudo bom com vocês? Bora fazer um vídeo de provador fazendo compras, olhando as novidades de inverno porque assim, chega o final do verão, a gente já começa a ver o preview, as novidades de inverno, tendências eu tô doida pra contar tudo pra vocês e tô indo hoje na Renner, que faz tempo que eu não faço o último que eu fiz foi na CEA, então hoje eu tô indo na Renner ver as novidades se tu gosta desse tipo de vídeo, já deixa teu like pra mim, te inscreve no canal e bora comigo que eu tô assim, ansiosa Olá, look do dia, eu tava com uma camisa, uma torsora peça, pra fazer esse meu look meio folk assim, ó com minha bolsa nova, eu comprei no Uruguai, mas tá calor, então eu tirei a camisa no caso, tô só assim Thaís tá aqui comigo, dá um oi amiga Ah, tu tá gravando Vamos ver as, amiga, pra ver as tendências do inverno 2023 Gente, não consigo ver nada, só consigo ver essa bolsa da Caram, quero ver ela convencer a gente Eu amei a bolsa uruguaia Começamos aqui vendo cardigazinhos nessa vibe meio handmade, que a gente viu super no verão e a gente continua vendo Olha aqui, nesse lado aqui também tem, ó, um tipo de tricôzinho bem nesse estilo handmade, meio manual que obviamente não é handmade, mas vocês entendem Olha que amor, amiga Bonitinho, né? Nossa, muito fofo Não é o tipo de rosa que eu usaria, mas eu achei muito legal Ela é mini, mini, mini 179 Nossa, achei isso aqui muito legal Amiga, as Bombers voltaram muito esse inverno? A mulher das tendências tá aqui pra nos dar as informações Eu cheguei e falei assim, amiga Bomber? E ela, ué, amiga, tá voltando as Bombers Não é o tipo de coisa que eu sou muito fã, mas essa daqui tá bem fofa, né? Claro, né, se a gente tá falando de jeans cargo pro inverno Bomberman utilitário Vem junto Olha que lindo esse tom de jeans bem estonado, bem clarinho São as de leg que ela tem, ó, o Destroy lá no final Que é uma coisa que a gente acaba não vendo tanto Mas é uma coisa que eu vou te dizer, acho bem-vindo por um certo lado Porque o Destroy é sempre no joelho e a gente sempre mete o pé no joelho e é sempre aquele caos Se bem que o sapato a gente pode meter aqui também, né? Enfim, mas tá lindo esse jeans Olha aqui, só batinha anos 2000, amiga Amiga, olha isso aqui Os fios A Patacur já vem com o nosso 70 Anos 70, já vem É toda uma vibe de humanas, assim, né? De humanas, porque a gente é de humanas, né? Mas tá A gente pode falar A gente pode falar, a gente tá autorizada Chegamos aqui nessa parte mais street, sei lá, mais jovenzinha da Renner E encontramos esse vestido aqui que ele tem estrutura de corset Que eu já falei pra vocês que corset a gente continua vendo bastante E ele é todo em renda E já faz, sei lá, dois anos que em todos os desfiles Em todos não, mas em todas as fashion weeks Tem aparecendo muita renda, muita, muita renda E eu acho que esse inverno é um inverno que ela realmente vai começar a aparecer na nossa vida real, sabe? Na vida de pessoas normais e não só em desfiles e tudo mais Então pra quem curte renda, fica a dica, viu? Como a gente não poderia deixar de mostrar, calça cargo Lembra que eu falei ali da Bomber e do utilitário? Então, calça cargo é o rolê Eu falei pra vocês no último vídeo de provador, né? Ó, essa é a parte mais jovenzinha, né? Meio street da Renner Mais vestidos estilo folk Estilo humanas E aqui, ó, tem blusinhas listradinhas Gente, eu falei pra vocês já Eu comprei uma, assim, quando eu fui pra Montevideo E o que a gente mais tem visto são looks casuais, assim Um looks até mais arrumados Com blusas listradas Como essa coisa voltou, uma coisa meio navy, assim E eu acho tão lindo Essa blusa tá muito gostosa Ela deve ter poliamida na composição Porque a poliamida, geralmente, é o que deixa esse tipo de malha mais gostosinha Ó, viscose e poliamida É, exatamente Hum, 99 Mas, assim, muito, muito bom o tecido Muito gostoso Crochê, amiga Esse aqui eu usaria, gente Eu tô sendo viscada em polinho Tudo que é polinho, eu acho maravilhoso É, a pola é outra tendência, né? Que serve Esse azul, né? Esse azul é bem lindo Tá, tá bem mais vivo aqui na imagem Na vida real aqui Ele não é tão vivo Ele é mais apagadinho Olha a diferença, amiga Uma super diferença É, ele é um pouquinho mais apagadinho Thaís veio pra agregar nesse vídeo e trazer informações Então, inclusive, eu sempre falo aqui Quem não segue o canal da Thaís Pode seguir Mas, assim, tem diferença Bolo, Gipsy e Folk Tá, explica Explica que eu vou te filmar Meu Deus, amiga, eu não tava preparada Olha, assim, o Gipsy é essa vibe mais cigana Tá Cigano em inglês E aí, então, tudo que tem essa cara, assim, mais rodada Mais fluida, mais colorida Saia, estampada É isso O boco é mais franjas Essa coisa meio anos 70 Boca de sino Tons terrosos E aí, o Folk tem essa vibe, assim, mais crown De bota cowboy, chapéu A franja também entra Mas já entra nesse contexto mais texano, digamos assim Então, meio que é tudo junto Porque tudo se mistura Quando a gente olha uma peça Ela não tem referência de uma dessas coisas, né? Geralmente, pelo menos duas Então, por isso que a gente bota tudo no ano Os três pra esse inverno É isso aí Eu já tinha falado pra vocês dessa vibe meio folk Meio bobo Eu tinha falado desde o ano passado pra vocês Só que isso é normal, né? É normal que algumas tendências demorem mais É normal que algumas explodam Então, isso realmente depende da aceitação Depende também de o quanto essa tendência vem rápido Se apareceu em um, se apareceu em dois Se apareceu em muitos desfiles Se teve uma fashionista que usou Se teve várias fashionistas que usaram Se as marcas resolveram trazer Ou se as marcas não resolveram trazer E essa vibe do folk e do bobo Realmente é uma coisa que faz muito tempo que a gente não via Então, não é tão simples trazer, né? Mas eles já estão desde o ano passado querendo trazer E aí, esse ano, eu acho que é o momento, assim Outra informação que a gente tá vendo bastante É essa costura deslocada pra cima Então, sem essa parte pré-definida do passante aqui Essa parte que define a cintura Eu acho mais difícil, né? O jeans ter segurança E conseguir modelar bem o corpo Quando não tem essa estrutura aqui em cima Mas, de repente, é um jeans que vale a pena pra gente provar Pra ver como é que ele vai ficar Vamos de look 1 E começamos com um look mega chique Que tem essa estampa meio zebra Meio psicodélica Meio diferentona Com esse verde musgo Que já é um verde que eu adoro, né? Porque é uma cor Mas não é uma cor muito viva, né? Então, eu acho que foge do preto e branco Mas ainda assim é neutro, né? Não é uma cor que marca tanto Então, aqui a gente tem uma chemise Eu peguei a chemise no tamanho P, tá? Então, acabei de perceber que ela não fecha no meu quadril Porque geralmente vestido eu sou M Mas eu peguei tamanho P pra ficar justinho aqui Mas o legal desse tipo de peça E desse tipo de conjunto, né? As peças são vendidas separadamente É que tu consegue usar sozinha e junto Tu consegue usar essa camisa aqui Essa chemise Tanto de peça única, né? Como vestido Como quanto saída de praia, por exemplo Como quanto blusa, terceira peça Enfim Funciona de várias formas diferentes Aqui a gente tem tecido duplo O tecido é muito gostoso É linho com viscose, gente Eu toquei nesse tecido Já achei ele bem legal Eu gostei muito dos botões Que eles são num tom muito parecido desse verde E é um botão fosco Vocês sabem que eu presto muita atenção em botão Porque eu acho que o botão Ele mostra, assim, sabe? Ele é o acabamento da peça Então é uma coisa que eu presto bastante atenção A construção tá muito bonita O movimento tá muito bonito Claro, assim não é uma coisa que eu gosto tanto, né? Mas aí vem muito de gosto Tu pode botar um top Tu pode botar um sutil por baixo Depende de como tu prefere usar Tá bem linda E essa chemise Ela tá 219, tá? Nossa, muito bonita E agora vamos falar dessa calça Essa calça é no estilo jogger, tá? Eu peguei no tamanho M Achei que ela vestiu muito bem Por mais que as listras sejam Horizontais Eu não achei que ela engorda Porque geralmente listras horizontais Dão uma engordadinha, né? E vocês sabem que eu tenho A parte de baixo do meu corpo Mais gordinha Então... Enfim, achei que vestiu muito, muito bem Achei o caimento dele ótimo Como eu falei, eu adorei o tecido Que é linho com viscose Ela não é muito comprida Lembrando que eu tenho Praticamente 1,70 Então... Ela é compridinha, vai? Porque eu tô com uma flat form Mas não é muito, muito comprida Achei que vestiu super bem Isso aqui é só de fingimento, tá? Ele não aperta Ou aperta? Ai, aperta! Eu achei que não dava pra ajustar Mas dá pra ajustar sim Enfim, achei uma calça E uma blusa muito bonita Pro verão Tanto pro verão Quanto pro inverno Porque eu consigo sim Imaginar esse look com uma bota Mas também consigo imaginar Assim com rasteira Que é como eu tô usando E o preço da calça R$199 Ela só com uma regatinha Ficaria linda, né? É daquele tipo de calça Bem confortável Eu acho que é um tipo de calça Que dá pra ir trabalhar também Look número 2 Só pra eu pagar minha língua, né? Olha que calça mais linda Essa calça assim Sem essa parte aqui Mais estruturada Também é uma referência Lá dos anos 2000 E eu achei muito legal Eu achei que ela vestiu super bem Por isso que eu tenho dificuldade Com as calças da Renner Mas eu achei que ela vestiu super bem Ela tem também essa barra Babainha bem comprida Tá vendo? Que também é outra referência Dos anos 2000 Nossa, achei muito legal Eu acho que A única coisa que eu não fui tão fofa Foi dessa costura vermelha Única simplesmente porque eu acho que Pode brigar com outras coisas Mas é um elemento interessante Nossa, eu achei que vestiu super bem Tem aqui também no bolso O bolso é aquele bolso grande, sabe? Que deixa o bumbum bonito Nossa, eu adorei essa calça Ela é meio reta Tá vendo aqui? Então eu acho também Dá aquela Deixa a gente mais esbelta Assim Nossa, gostei muito Dessa calça aqui Eu peguei no tamanho 40 E essa tá 159 Ela tem aquele jeans Que não tem elastano Ou que tem tipo Muito, muito pouco elastano, tá? Mas é confortável Não é um jeans duro Esse aqui E pra cima A gente tem esse tricózinho Que com certeza também tem poliamida Porque é daquele mesmo estilo Que eu falei pra vocês Que é muito confortável Deixa eu ver aqui Viscose, poliéster e poliamida Peguei no tamanho P Ele tem esse tom meio de azul Meio roxinho Muito interessante assim Esse aqui tem cara Sei lá Meio anos 90 Meio old money Esses botões forrados aqui São muito fofinhos O valor dele também É 159 Terceiro look É um vestidinho Vocês sabem que eu adoro Estampa Com tons neutros E fundo escuro, né? Então essa daqui Eu achei muito bonita Ela tem uma ombreirinha Ela tem até um tecido Aqui por baixo Não sei se vocês conseguem reparar Pra que realmente fique Essa estrutura Isso eu achei muito legal Achei que a estrutura Do vestido é muito bonita Tem uns babadinhos aqui Olha E uns fios puxados aqui, né? Acontece Tem uns babadinhos Mas não acho que é um babadinho Que aumenta tanto Assim a parte de baixo Tem todo esse lastex Pra manter a cintura Mais justinha Tem lastex aqui também Se vocês forem reparar É um tule, né? Ó, então aqui na manga Ela é mais transparente E esse é aquele tipo de vestido Que tipo assim Tu bota uma meia calça E uma bota no inverno Fica super fofinho Super arrumadinho Ele é muito bonito Mas ele é poliéster Poliéster, poliéster, poliéster O que pro inverno, né, gente? A gente quer coisas quentinhas A gente até usa Mas não é o tipo de tecido Que abraça o corpo, entendeu? Mas também não é um tecido desconfortável Não é um tecido que pinica Nem nada assim Eu peguei no tamanho M Esse aqui tá 219 Deixa eu mostrar pra vocês A parte de trás Ele é curtinho, tá? Tá vendo? O turlizinho ainda vai um pouco mais pra baixo Mas o forro é bem curtinho Quarto lookinho E fiquei impressionada com essa bata Eu botei ela pra dentro Porque no look vai ficar mais bonito pra dentro Mas ela é tipo uma batinha Que tu pode usar lá mais pra fora assim Em mim ela tá levemente justinha Mas acho que a M ficaria muito grande Mas assim Achei a estampa muito interessante Esse é um tom de verde muito bonito É um tom que tá na minha cartela de cor São tipo tigres aqui Não sei explicar Mas assim, ó Eu achei a estampa muito bonita Eu gosto desse tipo de decote pra mim É um tipo de decote que pra quem tem ombro muito largo Talvez não valorize tanto Mas eu achei muito bonito Tem aqui também, ó Essa abertura Ele dá como se fosse uma acenturada Enfim, achei muito bonito As costas são abertas E aquele tem um elásticozinho Pra vestir melhor E não ficar, né Muito caído Não aparecer nada É uma blusa 100% viscose É uma blusa que precisa ser lavada a mão Segundo a etiqueta E aí então é uma coisa que a gente Tem que prestar atenção, né Porque às vezes a gente tem preguiça de lavar a mão Se tu tem preguiça de lavar a mão Não compra roupas que tu tem que lavar a mão Porque senão Vai dar B.O, né Aqui atrás não é nó, tá É fecho com um botãozinho Que eu prefiro Senão, às vezes é nó O cabelo fica emaranhado aqui atrás Então acho que fica melhor com o botão A blusa tá sem valor, gente Infelizmente essa daqui veio sem E o jeans Gente, esse foi um jeans que sobrou pouco na minha cintura Olha aqui Sobrou bem pouquinho Foi difícil de passar aqui no quadril Amiga, blusa 159,90 Ah, blusa 159,90 Enfim, esse jeans foi um jeans que Ele tem a cintura mais ajustada Eu peguei tamanho 40 Ele é wide leg Foi até mais difícil de passar no quadril Mas passou E eu achei que ficou super bonito Ele tem um botão bem lindo Dourado Só com esse detalhe aqui Esse aqui é um tom de jeans médio Que é um tom de jeans que eu adoro Ele tem essa lavagem um pouco mais clara aqui Mas não é muito O final ali no pé, ó É desfiado Que eu acho que dá um acabamento super bonito Não é muito comprido Então se eu fosse usar com salto Ele não ia ficar no chão Isso que eu tenho sentido muita falta nas calças É delas serem um pouco mais compridas, né Porque às vezes a gente quer usar com salto E a gente quer que ele chegue no chão Enfim, o bolso é bem bonito atrás também E esse é um jeans que tem um pouquinho de elastano Não é muito, mas tem É um jeans mais grosso Mas ao mesmo tempo é um jeans confortável Antigamente eu acho que a Renner tinha uns jeans muito duros E muito desconfortáveis Agora já tem um tempo que eu tenho gostado mais dos jeans da Renner Então eu tenho arriscado um pouquinho mais E ó, ele também cai reto aqui, tá vendo? Quando o jeans cai reto aqui Esse não é um jeans reto, né? É uma wide leg Mas ele tem essa costura reta desde aqui Isso disfarça quem tem quadril largo Porque não fica esse desenho tão marcado aqui Então fica a dica pra quem tem quadril largo De procurar calças que caiam reta aqui Ou calça reta Ou calça wide leg Gente, pensa num conjunto lindo Esse aqui também as peças vendem separadamente O tecido é poliéster com viscose Tem 60% de poliéster e 40% de viscose É um tecido um pouco quente E é um tecido grosso Mas pro inverno eu acho bom Porque tem a viscose e tem poliéster também Se vocês forem olhar o tecido de pertinho Ele é muito lindo, gente Muito lindo Tem esses coraçõezinhos Os botões são incríveis Enfim, é uma peça com uns acabamentos maravilhosos Aqui dentro Tem o mesmo tipo de ombreira do vestido Então dentro da manga Tem uma camada de tecido dupla Só aqui, ó E aí ele mantém a estrutura da ombreira Nossa, assim, ó Perfeito Muito lindo O porém é o seguinte Bom, a camisa é linda O problema é que eu acho que pra mim deveria ser P E eu não achei P Senão eu acho que eu ia lavar só a camisa Porque até a estrutura daqui, ó Muito bonita O problema é A calça é linda Peguei tamanho 40 A cintura ficou perfeita Mas assim, muito curta Tipo, essa aqui eu tô de pé descalço E olha, ela tá meio curta Vocês têm noção? E como eu falei pra vocês Eu tenho 1,70, gente Eu sou uma mulher alta Mas eu não sou muito alta Tem pessoas bem mais altas do que eu Então esse é um grandíssimo problema dessa peça Porque essa peça é bonita pra chegar, né Quase arrastar no chão Então, infelizmente Porque assim, o tecido é maravilhoso Tem até bolso atrás Geralmente esse tipo de calça de alfaiataria Em fast fashion Não tem bolso pra realmente economizar tecido Esse tem bolso Não é um bolso pequeno É um bolso bonito É lindo, gente Tudo maravilhoso Infelizmente a calça tá curta A blusa é 219 E a calça também é 219, né Então 440 O conjunto total Gente, o último look Mas assim, ficou bem estranho Pra vocês não tá tão estranho Mas assim, na vida real tá muito estranho O topinho é lindo Muito fofo Também tem poliestra Opa, também tem poliamida Que é esse tecido bem gostosinho Aqui tu amarra Pode deixar o decote maior ou menor Achei muito, muito bonitinho Peguei tamanho P E ele tá 99 Tá até remarcado Bem bonitinho Agora a calça Vício muito estranho Assim Tá apertada Assim na minha batata da perna Tá sobrando aqui no gancho O tecido é É, mais ou menos Enfim Muito estranho Mas eu resolvi mostrar igual Só pra vocês verem Que assim, ó Também quando eu visto Coisas não dá certo E às vezes a gente mostra Só o que dá certo Mas não Às vezes eu visto coisas Que ficam bem esquisitas também E sempre lembrando, né Que o problema não tá na gente O problema Não necessariamente Também tá nas peças Porque cada corpo é um corpo Cada peça vai vestir de um jeito Mas não é porque uma peça Se vestiu mal Que, né A gente tá errada de alguma forma Porque às vezes a gente Às vezes a gente tem essas nois Na nossa cabeça, né Eu sei Eu também tenho às vezes Saindo da loja Não tinha a camisa P Na verdade tinha uma do manequim Mas não quis tirar do manequim Quando vê baixo esse preço Eu não tenho bem certeza Que eu queria comprar Porque como vocês sabem Acabei de voltar de viagem Gastei bastante Então vou dar uma segurada Nas compras Mas espero que vocês tenham gostado Se tu gostou Deixa o seu like pra mim Um beijo cheio de frente Como que você Tá tchau, amiga Beijo, amor